Vai, 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 só dança o samba, só dança o samba, vai Eu já dancei, triste até, é demais Eu balancei, eu me cansei do galipso de rumba Tchau, tchau Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, vibrófono Flauta Ercole Tringale, aplaudo Guglielmo Beneventano Gaetano Palumbo, ao contrapasso Aplausos 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 No Aplausos Aplausos Ok